Olá, agora eu vou explicar como é que dá pra se ver quem está inscrito ou não no seu canal pelo celular É bem fácil, você só vai precisar do teu Chrome ou qualquer outro navegador instalado E entrar no site do YouTube Você vem aqui, se já tiver YouTube aqui, por exemplo, aqui já tem YouTube Daí é só você clicar aqui, ou então se não tiver é só você ir lá e pesquisar Daí é só você pesquisar aqui, ó, YouTube Daí você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó, nesse M YouTube Depois que você fizer isso, é só você clicar aí naqueles três pontinhos ficando em cima E vir aqui em versão para computador Daí você clica nela e espera carregar Depois que estiver carregado, você vai dar zoom na tela Daí você vai clicar ali onde é que tá aparecendo o ícone do seu canal Depois que você clicar ali, daí você vai vir aqui em YouTube Studio Mas para carregar a interface E aí E aí E aí E aí E aí Depois tiver carregado Você vai vir ali Nessa parte aqui Que tem aqui ó Inscritos recentes Você vai vir aqui em ver todos E aqui tá aqui ó Seus inscritos Aqui dá pra ver O canal A data que se inscreveu Quantos inscritos a pessoa tem E aqui você pode se inscrever Por aqui mesmo Como aqui já está inscrito em todos eles Tem aqui só cancelar a opção Mas caso tivesse algum canal aqui Que ela não tivesse inscrito de volta Eu estaria aqui Inscrever-se Aqui nesse Nesse aqui Últimos 90 dias Você pode trocar Aí tem aqui ó Você pode vir em últimos 7 dias Últimos 28 dias Tem até em últimos 35 dias Que é o último ano Aí caso você queira ter Ver mais ao mesmo tempo É só você vir aqui embaixo Em linhas por páginas Tá vendo que aqui tá 10 É só você clicar aqui E colocar em 50 Deve aparecer muito mais inscritos De uma vez só Depois é só você vir aqui E continuar descendo Clicar ali ó Aquela setinha ali embaixo E continuar vendo Enfim foi isso Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Até a próxima E agora